a sua preciosa palavra. Nesse mês de dezembro nós tomamos a decisão de trabalhar uma série de mensagens intituladas Natal, a boa notícia do céu. A primeira mensagem que nós pregamos nessa série tinha a ver com uma profecia, uma profecia que levou um homem de Deus para os pés de Deus, só de ouvir a profecia sobre a vinda daquele que haveria de reinar para todo sempre, cujo trono é eterno. Ele foi motivado a orar, a sequer dar diante de Deus. À noite o reverendo Robson pregou no primeiro domingo desse mês sobre Jesus a promessa graciosa. Pensando no livro do Gênesis, no capítulo 3, versículo 15 e quarta-feira o Carlitos pregou sobre o que é o Natal. O que é o Natal? Nessa mesma série temática. Hoje de manhã, ainda que de modo breve, nós falamos sobre a encarnação do verbo. A encarnação do verbo. E o que isso acarretou? Isso foi uma demonstração da presença de Deus, da inundação, da graça de Deus, da verdade de Deus. E isso foi a manifestação da glória de Deus. Hoje à noite, Natal, a boa notícia do céu. O nosso tema é salvação para um povo. E eu convido você então a ir ao Evangelho de Jesus conforme Mateus no capítulo de número 1, versículo de número 21. Mateus, capítulo 1, versículo de número 21. Assentado como vocês estão, vamos ao texto santo e ouvir a voz de Deus, a voz do Senhor Jesus Cristo. Estou sendo informado também que as nossas crianças descerão. Eu quero convidá-las para que venham aqui, as nossas crianças de 3 a 8 anos. Vamos orar com elas e por elas. Vamos orar com elas e por elas. Eu acho que algumas das nossas crianças já estão até de férias aí curtindo o mês de dezembro, que hoje está esvaziado. Nós temos muitas crianças louvadas, seja Deus. Vamos orar pelos nossos filhos. Você, pai, você, mãe, está vindo lá. Helena. Acho que é a Helena, né? Não, não é a Helena. Não é a Helena. A Helena, a miopia, me impediu de identificar com precisão. Vamos orar? Vamos orar com as nossas crianças. Bendito Deus, nós te somos gratos pelos filhos e filhas que nos destes. E aqui nós queremos apresentá-los ao Senhor nosso Deus e pedir ao Senhor nosso Deus que possa, nessa noite, pela instrumentalidade dos nossos irmãos, pela operação do teu Espírito, a ministração do Evangelho de Jesus, alcançar a mente e os corações dos nossos filhos e filhas. E desde cedo, eles experimentem a vida em Jesus Cristo. Que eles possam confiar em Jesus Cristo. Que eles se arrependam dos seus pecados. E descansem na promessa de que o Senhor Deus disse que é o nosso Deus e nós somos o teu povo. Que o Senhor abençoe os nossos irmãos, as nossas irmãs que vão ministrar a eles em o nome de Jesus. e quanto a nós aqui, que tu seja servido em abençoar, em alcançar-nos aqui, edificando-nos, fazendo com que cresçamos na graça e no conhecimento de Jesus e salvando nesta noite aqui, transformando, libertando, curando os corações, o físico, a alma em um nome poderoso de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Pode descer devagarinho, não precisa correr, não. Salvação para um povo. Mateus capítulo 1, versículo de número 21. Está escrito assim na palavra de Deus. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Eu vou repetir o texto que diz Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus. Porque ele, Jesus, salvará o seu povo dos pecados deles. Louvado seja Deus. Irmãos, esse texto que vem logo depois da genealogia, tem algumas coisas muito interessantes para a gente considerar. Por exemplo, o que diz respeito à genealogia. A genealogia, que é uma forma de mostrar para o povo e comprovar para o povo que Jesus Cristo era, de fato, o Messias, vem também, de certo modo, para mostrar a condução da mão soberana de Deus na história para concretizar tudo o que foi prometido. Isso é muito importante de se ver, de se notar, porque você vai perceber que essa genealogia dividida em três blocos e de que alguns personagens são mais conhecidos do que outros, você vai perceber que esses homens eles eram frágeis. Eles vacilavam, eles duvidavam e tantas e tantas vezes alguns deles fizeram coisas terríveis. E quando você olha, então, para a genealogia, você vê essas duas mãos, essas duas mãos invisíveis, mas que, agindo na história, nós vamos percebendo como que esse Deus gracioso e bom está conduzindo todas as coisas. A mão da providência e a mão da soberania de Deus encarregou em fazer tudo aquilo que Deus havia prometido. as peças foram se encaixando. E quando você olha, então, para a genealogia que antecede esse registro de Mateus, você fica maravilhado. Porque você nota o seguinte, olha, a despeito do que eles fizeram, de como eles se comportaram, embora, em alguns momentos, eles estavam na espiritualidade da vida com Deus no topo, outros momentos no vale, Deus, entretanto, cumpriu tudo o que havia prometido. De sorte que é assim que Mateus começa dizendo o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão e termina a genealogia dizendo, de sorte que todas as gerações desde Abraão até Davi são 14, desde Davi até o exílio da Babilônia 14 e desde o exílio da Babilônia até Cristo 14. Então, ele começa com Cristo e ele fecha com Cristo. Mas depois de introduzir o seu evangelho por meio da genealogia, Mateus, o evangelista Mateus adiciona um evento extraordinário, nada convencional, fora do ordinário na história. Porque ele vai mostrar a conversa do anjo do Senhor com José, o noivo, o noivo de Maria, que havia tomado já uma decisão no coração por saber da sua gravidez. ele então está decidido, embora ele não alardeou, não comentou isso para ninguém, mas o Deus que vê tudo e sabe todas as coisas que conhece os corações, sabia que lá no coração ele tinha tomado uma decisão. E só Deus que conhece o coração do homem tem esse poder de modo invisível trabalhar no recôndito da alma, da mente, para persuadir aqueles que ele ama, aqueles sobre quem ele tem propósito, para que eles sejam convencidos a mudar de decisão e a perceber que a voz de Deus ela é poderosa, ela tem autoridade e ela convence os homens a mudar até aquilo que eles já haviam sido ou já havia tomado enquanto decisão. Então, você vê que logo a seguir então é introduzido esse aspecto extraordinário deste encontro do anjo do Senhor com esse moço que estava para se casar. Ninguém sabia o que ele estava planejando fazer, mas Deus sabia. O próprio Deus que conduz a história com essa mão soberana e com essa mão providencial é o Deus que sabia o que estava se passando no coração dele. E aquele que sabe todas as coisas então acabou por meio dessa experiência deste encontro do anjo demovendo aquilo que já tinha sido decidido no coração. E é aqui que brota nesse extraordinário esse texto que nós lemos. Nessa conversa do anjo com ele e com José é que brota esse texto essa pérola essa mensagem poderosa de Deus em que José é informado sobre o sexo daquele que haveria de nascer sobre o nome e o motivo do nome. Ele vai dizer que vai nascer um menino que vai nascer um menino e esse menino é o menino que foi prometido. Esse menino é aquele que Deus já havia falado desde que o pecado entrou no mundo lá no Éden Deus tinha dito que haveria de nascer o descendente da mulher. E na história Deus vem ratificando isso falando a Abraão que por meio descendente de Abraão as famílias da terra seriam abençoadas o reverendo Robson leu um trecho uma porção das escrituras que fala com Isaac e isso é ratificado agora falando que as nações seriam abençoadas nesse descendente e quando Paulo vai escrever a sua carta aos gálatas ele vai dizer que o descendente o descendente usando o artigo definido é o Cristo é o Cristo. Então quando nós lemos esse texto esse texto vem com essa força com essa mensagem bombástica poderosa e ao mesmo tempo graciosa. Aqui nesse texto nós vamos extrair quatro verdades sobre esse tema salvação para um povo. Nós vamos extrair algumas lições mas antes de falar dessas lições me permita falar sobre duas coisas salvar o seu povo. É importante a gente notar isso salvar o seu povo. Mateus vai dizer vai registrar que o anjo disse para José que ela dará a luz um filho e lhe porás o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo. E aqui a gente precisa perguntar o que seria feito? O que teria que ser feito para que ele pudesse salvar o seu povo? E isso nos remete àquilo que nós já vimos hoje de manhã no evangelho de João no capítulo primeiro no versículo de número 14 o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdades e vimos a sua glória como a glória do unigênito Deus Pai. Então tudo começa para que este povo fosse salvo esse povo de Deus fosse salvo tudo começa com a encarnação e a encarnação preste atenção nisso a encarnação ela é o primeiro degrau da humilhação que o Filho de Deus se sujeitou ela culmina é verdade com a cruz com a crucificação com a manifestação da ira de Deus com o Filho de Deus que ficou suspenso entre a terra e os céus que se sentiu desamparado que bebeu o cálice da ira de Deus mas a humilhação do Filho de Deus do Filho Santo de Deus começa com a encarnação quando ele então foi gestado no vento da Virgem Maria na linguagem de Paulo ele se esvaziou ele deixou o seu trono de glória e veio estar conosco e adentrou este mundo e adentrou na nossa história e ao adentrar na nossa história ele está passando por humilhação assumindo essa estrutura frágil limitada que cansa que devanece devanece essa humilhação estava presente portanto é o primeiro degrau da humilhação do Filho Santo de Deus e é assim que deveria acontecer para ele salvar o seu povo ele teve que se tornar um de nós para ser o nosso representante para se identificar conosco para sentir sofrer na carne e também na alma o que nós deveríamos sofrer isso teve que acontecer e é essa linguagem que Mateus está utilizando essa linguagem que Lucas utilizou e essa linguagem já com outro conceito que João utilizou é essa linguagem da escritura esse é o modo de Deus essa é a forma de Deus é a maneira de Deus de salvar o seu próprio povo mas salvar o povo de Deus a segunda coisa que a gente precisa considerar traz aqui a ideia de exclusividade traz a ideia de exclusividade a salvação que seria realizada por Cristo tem destinação exclusiva não é uma salvação para toda a humanidade não é uma salvação para todas as pessoas não é universalismo o que Cristo haveria de fazer e o que Mateus está ensinando tem a ver com o povo escolhido com o povo amado antes da fundação do mundo antes que mundo houvesse Deus amou este povo e é para este povo que Cristo veio é para este povo que Cristo veio para morrer para salvar este povo foi a favor dele que Cristo veio para ser imolado como cordeiro mudo é um povo específico é o povo de Deus são os eleitos são os escolhidos é a igreja pela qual Cristo haveria de derramar o seu precioso sangue feito essas considerações iniciais e elas já é quase que um sermão já é um sermão eu já poderia parar aqui e ficar maravilhado edificado voltar para casa e falar olha uma vez que eu respondi o chamado do evangelho eu sou povo de Deus eu estava incluído neste povo dentro dessa exclusividade da humanidade um povo pelo qual Cristo morreu e o que ele teve que passar e sofrer para nos salvar mas pensando no nosso tema salvação para um povo eu quero aqui trabalhar quatro lições quatro grandes verdades sobre esta questão primeiro a salvação da condenação do pecado segundo a salvação do domínio do pecado terceiro a salvação da influência do pecado e quarto a salvação da presença do pecado em outras palavras como a boa teologia define nós fomos salvos estamos sendo salvos e seremos salvos então vamos ver então essa primeira verdade grande verdade ele salva da condenação do pecado aqui o importante irmãos é nós entendermos a questão que está posta aqui que diz respeito a questão legal a questão legal o homem como disse Horatius Bonar ele diz o seguinte o homem sempre teve uma percepção muito vaga a respeito do que é a lei e a justiça de Deus mas quando o texto dá conta de que Cristo salvará o seu povo dos pecados deles o que está aqui é uma questão legal é uma reivindicação que a lei de Deus faz que a justiça de Deus faz e portanto salvar o seu povo dos pecados deles dos pecados no plural não é um pecado são muitos pecados são muitos delitos tem a ver com esse aspecto legal com esse Deus que tem um tribunal com esse Deus que é pai é verdade mas ele também é o justo juiz de toda a terra uma coisa não anula a outra e esse Deus que é pai e também é o justo juiz que é o rei de toda a terra ele tem uma lei uma lei santa e ele portanto reivindica que o infrator da sua lei aquele que trata a sua lei com descaso que transgride a sua lei que acaba agredindo a sua santidade essa lei precisa ser obedecida integralmente ela precisa ser cumprida entretanto os homens caídos não tinham condição de fazê-lo e aí surge Cristo na história como prometido como segundo Adão como aquele que seria submetido a todos os testes a todas as reivindicações da lei da lei moral da lei cerimonial em todos os seus aspectos as suas clausas artigos enfim ele teria que vir porque nós estávamos sobre o julgamento sobre a maldição do pacto nós estávamos debaixo daquilo que a lei reivindica o infrator tem que ser penalizado tem que ser penalizado e estando nessa condição nós éramos considerados filhos da ira de Deus e o que é ira de Deus? ira de Deus é a manifestação de Deus contra o pecado Deus tem que punir sim o pecador só que Cristo quando surge surge aparece na história da humanidade Mateus vai a o anjo do Senhor melhor dizendo vai acalentar vai apacentar o coração de José vai dissuadi-lo e vai trazer essa mensagem porque ao se manifestar ele haveria de assumir o lugar do infrator ele haveria de pagar a nossa pena ele assumiria o nosso lugar seria o nosso substituto porque nós ficamos impedidos de cumprir a lei de Deus e escutem o que esse mesmo autor disse que eu citei ainda há pouco Orates Bonar ele diz assim o homem o homem sempre tratou o pecado como uma uma desgraça não como um crime o homem sempre tratou o pecado como uma doença e não como uma culpa o homem sempre tratou o pecado como um caso médico e não como judicial e eu fico pensando nessa nessa verdade dita por esse teólogo maravilhoso recomendo que você leia esse livro A Justiça Eterna é um dos melhores livros sobre o assunto você vai perceber que é tão atual a fala dele e esse homem viveu há muito tempo atrás é tão atual porque é como se ele estivesse replicando em umas palavras mais atuais o que a Bíblia descreve às vezes a gente olha para essa questão do pecado e talvez seja por isso que a gente às vezes comete certos pecados porque a gente não tem não tem a devida percepção da gravidade do pecado o quão odioso ele é o quão maligno ele é ele não pode ser tratado como uma desgraça apenas como apenas como uma doença não é uma culpa ele não pode ser tratado como um caso médico é judicial tem que ser punido e aí entra a beleza do evangelho quando nós olhamos Cristo veio para salvar o seu povo da culpa do pecado quando ele vai para a cruz quando ele assume nosso lugar quando ele se torna o nosso substituto ele está nos salvando da culpa do pecado ele está cumprindo a lei de Deus ele está aplacando a ira de Deus ele está fazendo tudo que a lei de Deus reivindicava e que o Deus Santo exigia do pecador Cristo então salva o seu povo da culpa do pecado isso é maravilhoso e no tribunal de Deus e ao comparecer o tribunal de Deus aqui encontra-se a lei da substituição porque o infrator não pode ficar impune mas na lei de Deus está previsto que um santo um santo da essência do povo no sentido de ter corpo de ter ossos de ter essa fragilidade que nós temos mas ao mesmo tempo sendo Deus eterno e se encarnou poderia assumir o lugar a lei da substituição exemplifico isso você deve se lembrar quando Abraão quando Deus fala com Abraão fala Abraão me dê o teu filho teu único filho e Deus é detalhista e diz teu filho a quem tu amas e aí fica claro que Deus está pedindo Isaac e Abraão pela fé pegou o cutelo pegou a lenha pegou o menino e caminhou para o monte Moriá e eles caminham no pé do monte eles disseram aos homens aos servos de Abraão nós subiremos adoraremos e voltaremos e lá pelas tantas Isaac pergunto pai pai temos o cutelo temos a lenha e cadê o cordeiro e então Abraão disse para Isaac Deus proverá para si para si mesmo para ele mesmo não para Isaac o que Deus providencia para satisfazer a sua lei e a sua ira vem dele mesmo é dessa natureza divina santa que vai satisfazê-lo plenamente e quando Cristo então entra na história da humanidade ele salva o seu povo o seu povo escolhido da condenação da lei e agora pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus esta é a primeira verdade que nós aprendemos que acontece lá no Gógota lá no Calvário foi lá que ele efetivou a salvação do seu povo no que diz respeito a condenação do pecado ele salva o seu povo e salva o seu povo da condenação do pecado em segundo lugar ele salva do domínio do pecado ele salva do domínio do pecado o efeito daquilo que aconteceu na cruz que foi realizado na cruz tem impacto em tudo que vem a seguir nessas outras verdades as quais eu vou compartilhar com vocês Jesus salva o seu povo do da condenação do pecado mas ele salva o seu povo também do domínio do pecado tem a questão legal que foi resolvida na cruz a lei foi satisfeita a ira de Deus foi aplacada por causa daquilo que Cristo realizou definitivamente de uma vez por todas na cruz todavia o povo que é alvo da salvação ainda continua vivendo como sendo como se Deus não existisse eu vou explicar isso esse povo que Cristo vai lá e satisfaz a lei esse povo que ainda não ouviu o evangelho que ainda não respondeu a mensagem do evangelho a coisa legal foi cumprida foi realizada mas ele ainda precisa experimentar essa salvação de ser retirado dessa escravidão desse tirano isso é muito importante na linguagem de Mateus porque pense os descendentes de Abraão eles estão vivendo e eles carregaram o tempo todo no alforje essa esperança essa promessa da vinda do Messias entretanto eles condicionaram essa promessa essa salvação essa libertação a questão que envolvia a questão da política eles pensavam e reduziram essa salvação pensando que o Messias haveria de livrá-los da escravidão da imposição da humilhação que eles sofriam naquele momento por parte do Império Romano só que os evangelistas vão dizer que o maior carrasco que o Senhor daquelas pessoas e também de toda a humanidade é o pecado o tirano da nossa vida é o pecado que nos escraviza que dita o que temos que fazer o que se deve fazer de como se viver e a pessoa vai sendo conduzida com base nesses ditames desse carrasco que nos coloca debaixo do seu chicote que nos humilha que mostra que nós não temos liberdade nenhuma mas com a vinda de Cristo as coisas mudam mudam observe que o povo que foi salvo portanto da condenação do pecado mas ele ainda vive escravizado pelo pecado ele haveria de experimentar libertação do pecado domínio do pecado e são as palavras de Cristo que vem para reforçar isso para solidificar essa verdade foi ele quem disse no evangelho de João ele diz assim e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e ele continua e diz se pois o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres ele disse isso num contexto em que ele disse que as pessoas eram escravas do pecado agora essa salvação do domínio do pecado essa redenção ela acontece quando a mensagem do evangelho chega para uma pessoa para um homem para uma mulher para uma criança um adulto um idoso e essa boa notícia alcança os ouvidos e essa essa boa nova do céu chega até nós e dentre outras coisas atesta a nossa condição o nosso estado de alienação de distância de Deus de inimigos de Deus e aí de repente quando nós escutamos isso essa mensagem por meio da operação do Espírito de Deus que vem dentro de nós e tira o coração de pedra e dá-nos um coração de carne aí nós estamos passando por esse processo de salvação por essa redenção em que Deus nos arranca dos domínios e da garra do pecado e nos coloca livres em Cristo para servi-lo e andarmos na presença dele em novidades de vida ah queridos irmãos Cristo veio para salvar o seu povo salvar o seu povo da condenação do pecado mas salvar o seu povo também do domínio do pecado aqueles que estão em Cristo já não estão debaixo do domínio do pecado e nem da condenação do pecado Cristo realizou por nós o que nós não poderíamos realizar ele nos tirou debaixo da maldição da lei e ele nos tirou debaixo da escravidão do pecado da sua tirania e nos colocou em liberdade nele nós somos livres nele nós temos liberdade para adorar a Deus para servir a Deus nele nós nós encontramos o verdadeiro caminho da satisfação da nossa alma só nele só nele mas em terceiro lugar ele salva da influência do pecado ele salva da condenação do pecado e para isso ele teve que ir para a cruz ele salva do domínio do pecado e para isso nós precisamos ouvir o evangelho e o poder do Espírito Santo gera fé em nós e arrependimento em nós e daí nós somos guindados dessa escravidão mas ele nos salva também da influência do pecado o ponto aqui é a santificação o ponto aqui é a santificação também chamada na teologia de processo da santificação quando nós somos salvos do domínio do pecado nós somos santificados imediatamente nós somos separados para Deus só que o processo da santificação ele só termina por ocasião da volta de Cristo por ocasião da glorificação isso me faz me lembra uma história talvez eu já tenha contado aqui mas se já contei conto de novo por amor àqueles que não ouviram e para reforçar o que você já ouviu eu me lembro que quando o meu filho José Henrique foi conhecer as paneleiras que fica na capital do Espírito Santo lá em Goiabeiras e é de lá então e a relação dessas panelas de barro que tem essa relação com a muqueca boa muqueca capixaba e sem querer ofender os meus irmãos baianos é a melhor do Brasil é a melhor do Brasil mas o José ele voltou empolgado quando ele viu o processo como que as irmãs faziam elas pegavam a argila e elas com o tato com a mão ali e elas iam trabalhando aquele material e elas removiam aquele grão de areia que poderia promover uma rachadura raízes ainda que bem minúsculas e depois de fazer isso de fazer todo esse processo elas então pegam aquela planta do manguezal e batem naquela panela agora já feita e é levada ao fogo para ser provada para ser experimentada para retirar as impurezas para depois sim ser utilizada como um instrumento maravilhoso para preparar a boa muqueca capixaba quando o Senhor nos salva ele está tirando de nós nós já não estamos mais debaixo do domínio mas há resquícios há coisas em nós há influências ainda em nós e ele quer fazer com que sejamos instrumentos úteis nas mãos do Senhor que é o nosso possuidor e portanto Cristo está nos salvando esse trabalho essa obra é uma obra do pai é uma obra do filho é uma obra do Espírito Santo é uma obra do Deus triuno que está agindo em nós a nossa salvação conta com a atuação da trindade queridos irmãos ele está trabalhando em nós mas nós sabemos que dentro desse ponto dentro do aspecto do ponto de vista legal nossa salvação já foi efetivada de uma vez por todas também nós estamos livres definitivamente livres do domínio do pecado não somos mais escravos do pecado mas ainda experimentamos a influência do pecado que tenazmente conforme a linguagem do escritor aos hebreus tenazmente nos assedia nós ainda nos encontramos sobre a influência do pecado só que nós não fomos deixados nem esquecidos Cristo Jesus orou por você Cristo Jesus orou por nós na oração sacerdotal dirigida ao pai ele diz santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade com isso nós aprendemos que ele está trabalhando em nós que essa oração foi ouvida e que essa oração é continuamente respondida para que nos vejamos livres dessa influência do pecado me permita ler com vocês eu li hoje de manhã e quero ler com vocês também o que diz o nosso símbolo de fé a confissão de fé de Westminster quando trata da doutrina da santificação escute que beleza que delícia o que os nossos irmãos disseram eles disseram o seguinte os que são eficazmente chamados e regenerados tendo sido criados nele um novo coração e um novo espírito são além disso santificados real e pessoalmente pela virtude da morte e ressurreição de Jesus por sua palavra e por seu espírito que habita neles o domínio de todo o corpo o domínio de todo o corpo do pecado é destruído e as suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas preste atenção nisso enfraquecidas e mortificadas e eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras para a prática da verdadeira santidade sem a qual ninguém verá o Senhor e eles prosseguem e dizem esta santificação é no homem todo porém imperfeita nesta vida ainda subsiste em todas as partes dele restos da corrupção e daí nasce uma guerra contínua e irreconciliável a carne lutando contra o espírito e o espírito contra a carne e vejam como eles fecharam com chave de ouro eles disseram nessa guerra embora prevaleçam por algum tempo as corrupções que restam contudo contudo pelo contínuo socorro da eficácia do espírito santificador de Cristo a parte regenerada vence a parte regenerada vence e assim os santos crescem em graça e aperfeiçoando a sua santidade no temor do Senhor ah meus irmãos Deus não nos deixou a mercer da nossa própria sorte ele nos tirou da condenação do pecado ele nos tirou do domínio do pecado e ele está trabalhando em nós para nos livrar e nos fortalecer em razão das influências ainda do pecado e a ferramenta dele é a palavra de Deus a ferramenta que ele usa para nos fortalecer é a participação dos sacramentos de modo adequado bíblico é a adoração coletiva é quando nós estamos juntos é quando nós vivemos a vida comum a vida cristã juntos sem o individualismo sem o egocentrismo sem essas coisas que nos separam e que nos coloca sozinhos separados ele nos ajunta é quando nós estamos juntos que nós crescemos em santificação e somos salvos dessa influência do pecado Deus usa a gente Deus usa o seu espírito Deus usa a sua palavra para que alcancemos vitória sobre as influências do pecado mas eu preciso avançar para concluir ele salva o seu povo da condenação do pecado ele salva o seu povo do domínio do pecado ele salva o seu povo da influência do pecado e em quarto lugar ele salva o seu povo da presença do pecado e voltando ao que eu já disse fomos salvos estamos sendo salvos e seremos salvos fomos salvos da condenação do pecado fomos salvos do domínio do pecado estamos sendo salvos santificação estamos sendo conformados a imagem de Cristo mas ainda seremos salvos seremos salvos aqui enquanto aqui nós temos ainda a presença dos resquícios do pecado em nós hoje Cristo está trabalhando em nós está santificando o seu povo pela atuação graciosa santificadora vitoriosa do Espírito Santo mediante a palavra mas ainda existe essa presença do pecado em nós há uma tensão que se trava algumas vezes nós dizemos como salmista Davi o meu pecado está sempre diante de mim outras vezes dizemos como que parafraseando o que ele disse não faço o bem que quero o mal que eu não quero eu faço a presença do pecado em nós e ela pode ser vista de várias maneiras de várias maneiras tantas vezes você ainda gosta de ver o que não se deve ver os seus olhos deveriam estar santificados mas você por conta da presença do pecado você quer ver o que não se deve ver quantas vezes nós queremos ouvir o que nós deveríamos fugir de vozes que são perniciosas imundas e impuras mas os nossos ouvidos são atraídos e as vezes gosta tem prazer nesse tipo de coisa outras vezes nós nos deleitamos em coisas que não deveríamos mais enquanto que o prazer da nossa alma deveria ser a Deus a palavra de Deus o filho de Deus o espírito de Deus o povo de Deus e tantas vezes o nosso prazer estão o nosso prazer está em outras coisas que não glorificam a Deus e o que dizer da nossa língua que tantas vezes fala o que não se devia falar é presença do pecado ainda em nós são as angústias que a presença do pecado ainda gera em nós e quantas vezes os nossos pés querem andar por caminhos que não deveriam andar e quantas vezes as nossas mãos querem pegar naquilo que não deveriam pegar e quantas vezes você é invejoso ainda em razão de coisas que o outro tem e quantas vezes você ainda é fofoqueiro de coisas que você não devia falar e quantas vezes você cobiça o que você não deveria cobiçar quantas vezes nós somos afringidos ainda pela presença do pecado em nós todavia todavia haverá um dia do encontro da noiva com o noivo e ela passará por uma transformação extraordinária um dia nós seremos glorificados e o pecado será banido será removido e ele não estará mais presente o pecado será definitivamente eliminado jamais fará parte da nossa existência porque estaremos com o Senhor veremos ele como ele é e seremos e teremos um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus seremos glorificados Cristo virá para transformar o seu povo quando ele vier os que estiverem mortos morreram em Cristo serão ressuscitados e receberão um corpo glorioso os que estiverem vivos serão transformados e também terão um corpo glorioso semelhante ao corpo de Cristo e daí nunca mais o pecado fará parte da nossa existência e estaremos diante dele para todos sempre no gozo celestial Jesus veio para cumprir a promessa feita pelo pai ele entrou na história humana ele veio como parte do pacto da redenção firmado lá na eternidade entre o pai o filho e o espírito santo quando o pacto foi firmado o filho disse eu irei eu irei salvar o seu povo eu irei salvar o nosso povo eu irei eu assumirei me identificarei com ele serei o fiador do seu povo vou pagar o que o seu povo não pode pagar que é o nosso povo e ele então veio na história na plenitude do tempo nascido de mulher nascido sob a lei para resgatar aqueles que estavam sob a maldição da lei ele veio há mais de dois mil anos ele veio e quando chega esse mês de dezembro que a gente fala do natal a gente não está falando das luzes da nossa cidade nós não estamos falando das nossas árvores que são enfeitadas nós não estamos falando dos nossos banquetes que vamos preparar e vamos comer com a nossa família e com os nossos amigos nós estamos falando da entrada do filho de Deus na história humana para salvar o seu povo da condenação do pecado do domínio do pecado da influência do pecado e da presença do pecado você pode experimentar isso hoje você pode entender o verdadeiro sentido do natal hoje desde que você entregue a sua vida a Cristo receba Cristo como Senhor e Salvador deixe ele governar a sua vida dirigir a sua história e creia nele e arrependa dos seus pecados e então você terá uma nova vida que Deus abençoe a sua vida que essa seja a noite da tua decisão para naquele grande dia você entrar no gozo eterno do seu Senhor que por ti morreu e por ti se entregou na cruz para assegurar definitivamente a nossa redenção eu quero orar com você e para essa oração eu convido o presbítero expedito está aqui embaixo está aqui embaixo ele vai orar conosco eu quero convidar você a ficar em pé ele vai orar por você talvez seja essa noite da sua entrega a Cristo e para aqueles que já estão livres da condenação do domínio estão recebendo a salvação em que Deus está nos livrando da influência do pecado e por fim da presença do pecado deem graças a Deus glorifico o nome do Senhor depois da oração do expedito reverendo Robson vai em Petrar a benção e expedito vai trazer alguns comunicados importantes para o bom andamento das nossas atividades semanais oremos Deus bendito louvado seja o teu santo nome Pai do céu que mensagem preciosa Deus aquela que o Senhor mesmo pregou para nós mandando o teu filho unigênito para vir a este mundo na plenitude dos tempos pisar o nosso chão respirar o nosso ar sofrer as nossas dores experimentar as nossas enfermidades mas tudo isso com o propósito de nos salvar com o propósito de fazer a justiça do céu justiça essa que nós não daríamos conta de satisfazer Pai ó Deus quanta quanta bondade quanta misericórdia quanto quanta paciência conosco envolvida nesta tua providência ó Deus de mandar o teu filho pra satisfazer a justiça que nós não daríamos conta Pai nós te louvamos ó Deus te agradecemos pela salvação resistente na pessoa bendita do teu filho Jesus Cristo nosso Senhor obrigado a Deus porque o nosso Senhor Jesus não desistiu de nós ele cumpriu até o fim o que lhe fora proposto nessa engenharia celestial da nossa salvação e ele ó Deus suportou os pregos na cruz suportou a humilhação a coroa de espinhos suportou o que nós não suportaríamos ó Pai suportou a a separação do Senhor mesmo naquele instante em que os nossos pecados eram cravados definitivamente na cruz obrigado Deus por essa providência bendita obrigado porque hoje dois mil e vinte e um anos depois do nascimento do nosso Salvador nós podemos ser alcançados por aquele ato aquele ato de justiça Deus nós temos convicção ó Pai de que se nós fossemos para o inferno ainda assim o Senhor seria justo mas o Senhor mesmo providenciou alguém para suportar a nossa culpa a culpa do nosso pecado a culpa pelo que nós fizemos e fazemos a culpa ó Deus pela nossa imundícia Senhor Jesus obrigado por essa substituição que o Senhor fez Senhor Jesus obrigado porque o Senhor não desistiu de nós Senhor porque o Senhor não não desistiu ali naquela naquele momento de dor e de humilhação é fato que o Senhor podia com estalar de dedos acabar com tudo ali mas o Senhor foi até o fim por amor de gente como nós gente fraca gente limitada gente pecadora mas que crê no Senhor que crê na Tua glória Senhor Jesus obrigado muito obrigado muito obrigado é em Teu nome Jesus que nós oramos Amém Amém receber a bênção queridos Amém